Grande número, mas cada um tem dentro de si a sua intenção. Com muita alegria que nós hoje estamos celebrando a ascensão do Senhor. Glorioso, à direita do Pai, sentou-se Jesus. Vamos ficar de pé e receber Padre Manuel e a equipe de liturgia. O Senhor foi preparar um lugar para nós no céu. Oh, varões Galileu que estás no céu a olhar, aleluia. O Jesus que subiu ao céu deve depois voltar, aleluia. Aleluia, o Senhor foi preparar um lugar para nós no céu. Entre cantos e hinos triunfais, eleva o Senhor, aleluia. Cante a terra e o mar também, Cristo é vencedor, aleluia. Aleluia, o Senhor foi preparar um lugar para nós no céu. Glorioso, à direita do Pai, sentou-se Jesus. Aleluia, que nos foi preparar o céu, reino de eterna luz. Aleluia, o Senhor foi preparar um lugar para nós no céu. Aleluia, o Senhor foi preparar um lugar para nós no céu. Oh, Jesus, nosso Rei, Senhor, que subis para o céu. Aleluia, não deixeis os cristãos a sós. Dá-nos o dom de Deus, aleluia. O Senhor foi preparar um lugar para nós no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queremos cumprimentar todos que nos acompanham agora através da 87,9 Rádio Liberdade FM e através também da TV Liberdade pela internet. Estamos iniciando a nossa missa dominical na solenidade da ascensão do Senhor na Igreja Nossa Senhora da Piedade no Campestre Itabirano. Elevemos o nosso coração ao nosso Deus, o Netrino, cantando a nossa saudação à Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor, para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Espírito Santo, estamos aqui. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, hoje, a Igreja celebra a ascensão do Senhor, sentado à direita do Pai e participando de sua glória, deixou aos apóstolos e por extensão a cada um de nós, a missão de levar a salvação e o perdão dos pecados, a todos os que estejam abertos à conversão e prometeu ao Espírito Santo que os ajudaria a cumprir esta missão. A celebração de hoje acontece sob um clima festivo, pois comemoramos também o Dia das Mães, Pessoas que merecem nosso carinho pelo papel que exercem no lar. Celebremos nossa fé no Senhor Glorioso. Ato Penitencial Então, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer ao pecado e ressurgir para uma vida nova. Vamos reconhecer necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, Tantas vezes peguei e não fui fiel Pensamentos e palavras, atitudes ou missões Por minha culpa, tão grande culpa Senhor, piedade, Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Senhor, piedade, Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Peço a Virgem Maria, a Vossa Mãe E a vós, meus irmãos, ouguéis por mim A Deus Pai quer nos perdoar Nos sustenta em sua mão Por seu amor Por seu amor Tão grande amor Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Senhor, piedade, Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Deus de misericórdia, tenha piedade de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus, meu futuro Glória a Deus, meus alturas Glória a Deus, meus alturas